Agora, sábado, 21 de setembro, o PSF2 vai realizar a segunda pesagem anual do Bolsa Família. Porque a cada semestre, a cada seis meses, nós temos que fazer uma pesagem das crianças, dos adolescentes que são cadastrados no programa do Governo Federal do Bolsa Família. Bom, não realizando essa pesagem, o que essa família sofre, Alessandra? As mães que não trouxerem os filhos para pesar, medir a altura, elas sofrem a penalidade de cortar o Bolsa Família. Porque além de pesar, medir, o importante é saber como está o estado nutricional dessa criança, se está ganhando peso, se não está, risco de obesidade, risco de desnutrição, de uma altura, um crescimento de altura elevado. E também a gente avalia o condicionante da carteira de vacina. A criança tem que estar com a cartão de vacina totalmente adequado para a idade. A criança tem que estar vacinada. Nesse dia, que tipo de documentação é necessária? No sábado, eu oriento que as mães tragam o cartão de vacina das crianças e adolescentes. Somente isso, porque nós já vamos digitar direto no sistema, então a gente já tem o número do NIS, nós temos o número do cartão do SUS, o nome da criança. Então mesmo, é só o cartão de vacina. E qual é o horário que será realizada essa pesagem? O PSF vai estar trabalhando no sábado, o PSF 2 eu refiro, porque as outras unidades já realizaram essa pesagem das 8 horas da manhã até 5 horas da tarde. Não vamos parar para almoço, vai estar funcionando direto. Então, eu peço que as mães que moram em fazenda, que moram em algum sítio, que venham até a unidade para realizar essa pesagem e não perder o benefício. Bom, e essa pesagem vai ser realizada apenas com aquelas mães que são assistidas aqui pela unidade ou pelas mães de todo o município? Então, o que que acontece? Nós somos 4 PSF e no sábado passado, dia 14, o PSF 1, PSF 3, PSF 4, realizaram a pesagem dessas crianças que são vinculadas a essas áreas. Então, ficou faltando a nossa área. Então, nesse sábado vai ser a pesagem das crianças que são vinculadas no PSF 2. Aqui, Vila Morena, Bairro Mato Grosso, uma parte do Bairro Mato Grosso, uma parte do centro, Brasilândia também. Mães, avós, tias, os responsáveis pelas crianças, tragam seus filhos aqui no PSF 2, aqui da Vila Morena, para nós poder realizar a pesagem, a medição de altura e a verificação da carteira de vacina. Porque se tiver vacina atrasada, as técnicas de enfermagem estarão aqui e vão colocar em dia a vacina do seu filho. Porque nós queremos o quê? Garantir a qualidade de vida, a saúde dessas crianças. Garantir a qualidade de vida, a saúde dessas crianças. E aí